Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro retoma atividades após cirurgia em São Paulo. Mais de 9 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. E veja também, pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um teste que detecta o coronavírus por meio da saliva. Os estudos têm apoio da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao trabalho nesta segunda-feira. No fim de semana, ele teve alta do hospital após cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. A gente vai agora até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela conta ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta logo no início da tarde de sábado, após um dia após cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. O presidente apresentou uma ótima evolução clínica e não teve complicações cirúrgicas. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao trabalho nesta segunda-feira e terá uma programação movimentada durante o dia. Agora, ele está reunido com a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Às 11 horas, a agenda segue. O presidente deve se reunir com seis ministros, também aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial. E à tarde, o presidente deve participar, vai participar aí do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento. Esse programa vem sendo pensado e trabalhado desde o ano passado e traz metas e ações para o desenvolvimento do setor até 2023, para expandir o setor com inovação e tecnologia, abertura de mercado e também responsabilidade ambiental. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabriela. Obrigada pelas suas informações. E o governo federal quer incentivar o setor aquaviário do país. E para isso, o presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei ao Congresso que institui o programa de incentivo à cabotagem, conhecido como BR do Mar. A cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. O projeto quer incentivar a criação da chamada BR do Mar, ou navegação por cabotagem, que é o transporte de mercadorias e cargas por navios entre os portos do país. O objetivo é melhorar o tráfego interno e a competitividade industrial. Embora o Brasil seja um país continental, com quase 8 mil quilômetros de costa, apenas 11% da carga interna é movimentada por esse tipo de transporte. Diversos estudos mostram que 27% do escoamento da produção por rodovias tem capacidade de migrar para a cabotagem, mostrando exatamente o potencial de desenvolvimento que esse setor tem no Brasil. Com o BR no mar, o governo quer incentivar o setor aquaviário e, com isso, ampliar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos na navegação entre os portos. É fundamental para termos empresas brasileiras de navegação competitivas, uma navegação nacional forte, que haja estímulo à concorrência dentro de um ambiente isonômico. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a cabotagem cresceu mais de 11% entre janeiro e abril deste ano. Por ano, a cabotagem tem crescido em média 11%. Com o projeto, o Ministério da Infraestrutura pretende aumentar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem. A meta é movimentar até 2022 2 milhões de contêineres por ano. Atualmente, são transportados por ano 1 milhão e 200 mil contêineres. O governo federal destaca que a utilização da cabotagem ajuda a reduzir a emissão de gases na atmosfera, já que o transporte deixa de ser feito por caminhões nas estradas. O número de acidentes nas rodovias também deve cair, assim como os custos para transporte de cargas. Para esse produtor no Pará, um incentivo a mais. Vai vir muito a contribuir aí com a produção do Brasil, né? Não só do Pará, como do Mato Grosso, do Centro-Oeste, tudo ali. Que é tudo rodoviário, a gente pode ter aí um baixamento nos custos operacionais da produção e de tudo que precisa se transportar nesses estados. Identificar os problemas locais que impedem a criação de empregos e novos negócios. Objetivos do Programa de Mobilização pelo Emprego e Produtividade no Ministério da Economia. A ação já passou por oito estados e agora chegou a Paraíba. João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, são as cidades que recebem a nova etapa de ações do Programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. A ideia é levantar quais são os principais entraves enfrentados localmente e aplicar medidas a favor da competitividade e geração de empregos. Através da interação dos empresários, empreendedores e dos agentes públicos para trazer resultados que permitam o aumento do emprego, o aumento dos negócios, e, por consequência, tornar as empresas mais competitivas para esse novo cenário que teremos pela frente pós-pandemia. Estamos aproveitando esta oportunidade, chamando o empresariado para ele saber como vai utilizar todos os mecanismos, todas as ferramentas que o país está ofertando para que a gente cresça mais rapidamente. Além da Paraíba, oito estados já receberam ações do programa, com mais de 10 mil contribuições. Essa mobilização tem como principal objetivo retirar as dificuldades que existem hoje para se fazer negócio no nosso país e apoiar naqueles e somente naqueles casos em que faça sentido o governo ter uma participação significativa, como, por exemplo, qualificação, como, por exemplo, apoio a startups, como, por exemplo, mercado de crédito, com regulamentações adequadas e assim por diante. Pelo aplicativo Mobiliza Brasil, qualquer cidadão pode sugerir melhorias e novas políticas públicas para o ambiente de negócios da sua cidade. Países de todo o mundo fecharam um acordo para atingir 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até o ano de 2030. Entre eles, a erradicação da pobreza, a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Ações que estão ligadas ao papel da agricultura no Brasil, um dos signatários do acordo junto à Organização das Nações Unidas. O Brasil está entre os 193 países que aceitaram o desafio de cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030. E segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura brasileira é peça-chave para esta conquista. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois dos grandes desafios expressos nos ODSs. Garantir a segurança alimentar global e conservar o meio ambiente. Nossa produção contribui para o suprimento de alimentos a milhões de pessoas ao redor do mundo, com sanidade e sustentabilidade. O país já adota várias medidas previstas nos chamados ODSs, como o uso de biomassa para a produção de energia, o aumento do valor agregado de pequenos agricultores e a diminuição do desperdício de alimentos na produção, transporte e comercialização. De acordo com o presidente da Embrapa, o trabalho dos produtores brasileiros, aliado à pesquisa e à tecnologia de ponta, são fundamentais para que o Brasil possa contribuir. Nós vamos ter aí uma população de algo em torno de 8,5 bilhões de pessoas, nós vamos ter uma demanda de mais 35% de alimentos, 40% de energia e 50% de água. E eu não tenho dúvidas que o Brasil vai seguir cumprindo um papel extremamente relevante e estratégico para prover a segurança alimentar para todo mundo. O consumidor brasileiro vai poder denunciar golpes praticados por empresas estrangeiras em compras pela internet. O Brasil aderiu ao eConsumer, uma plataforma internacional de proteção ao consumidor que conta com 40 países. A ferramenta permite que as polícias compartilhem e acessem dados de reclamações e investigações. A plataforma traz estatísticas e outras informações sobre fraudes e golpes e vai facilitar a cooperação de autoridades brasileiras e estrangeiras no combate a crimes cometidos contra o consumidor em transações internacionais. A tendência é que haja cada vez mais transações comerciais de natureza internacional. E nesse sentido, a adesão do Brasil a essa plataforma significa realmente um passo histórico e uma grande conquista que nós temos neste momento e que estamos celebrando. Desde agosto, o Brasil é membro participante do Comitê de Política do Consumidor da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Com isso, o país adquiriu condições de ingresso na plataforma que reúne 40 países. Conforme o acordo, a partir de novembro deste ano, ela terá uma versão em português e poderá ser acessada por consumidores brasileiros. Nós contamos com o apoio de todos os PROCONs e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para que auxiliem o consumidor brasileiro a compreender mais esse mecanismo que visa protegê-lo dessas infrações. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial para um total de 9,4 milhões de pessoas. Conforme o calendário, 7,8 milhões de trabalhadores nascidos em outubro e novembro recebem o auxílio de R$ 600. Já os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 8 recebem a primeira parcela do auxílio extensão de R$ 300. No total, serão liberados cerca de R$ 5,5 bilhões. Uma nova forma de detectar o coronavírus por meio da saliva. Pesquisadores brasileiros se uniram e estão desenvolvendo materiais mais baratos para produzir este teste. A ideia é ampliar o acesso ao diagnóstico, reduzindo as transmissões e evitar novos casos e mortes. Um teste rápido, barato e eficiente para detectar o novo coronavírus. E o melhor de tudo, ele é feito apenas com a saliva e pode ser coletado em qualquer lugar. A tecnologia já existe, mas uma parceria entre o Centro de Química Medicinal da Unicamp, o Laboratório de Genômica Mendelix e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, vai deixá-la ainda mais acessível. Estamos desenvolvendo insumos, que são duas enzimas, que são produzidas aqui nesse laboratório para substituir produtos importados. Dessa maneira, a gente consegue garantir que esse teste pode ser suprido por mais tempo e disponibilizado para mais pessoas nacionalmente. Um dos principais entraves no combate ao coronavírus é a testagem em massa da população. Com um teste mais barato, mais pessoas vão poder ser testadas. Assim, novos casos podem ser identificados rapidamente e a transmissão da doença deve diminuir. Ele tem outra vantagem, que ele testa o vírus, ele não testa o anticorpo, como muitos outros fazem. E ao testar o vírus, ele está dizendo, olha, nessa fábrica as pessoas tais, 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 não devem começar a trabalhar ainda. Nesse final de primeiro pico, em que a gente está retornando mais ativamente para as nossas atividades presenciais, ter um teste em que você tenha uma confiança que as pessoas à sua volta têm uma baixa probabilidade de estarem infectadas, de baixa probabilidade de estarem transmitindo alguma coisa, permite com que a gente volte de uma maneira mais segura e mais regular para esse trabalho. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri